E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera para mais um vídeo de sobrevivência, o negócio é o seguinte manos, como vocês viram aí no início uma bomba caiu em Los Santos e nós estamos refugiados nesse local, dá uma olhada de como está o clima lá fora aqui, dizem que essa bomba é radioativa, ela pode causar efeitos colaterais muito sérios nas pessoas então nós estamos refugiados aqui e simplesmente o exército, eu vou mostrar para vocês quem está cuidando desse local não deixa as pessoas saírem, ou seja, existe um grupo de busca que tem o objetivo de sair em busca alguns estão de máscaras e tal, outros não, passando mal existe um grupo de busca que vai atrás de remédio, comida, armas e sobreviventes lá fora ó galera, aqui que eu queria mostrar para vocês, pode ver que tem algumas armas aqui ó o pessoal da guarda está nessa parte e olha a quantidade de sangue, eu não sei o que eles estão escondendo que tem lá em cima se essa radiação causou algo estranho nas pessoas mas nós vamos saber agora, a gente vai ter que sair de máscara aqui ó, já colocamos aqui o respirador esse cara quer me bater, mano vai ver porque ela está achando que eu tomei o lugar dele vamos pegar as armas aqui pegar as armas para a gente poder sair, galera muito bem, vamos lá vou ver qual carro que você mandou para mim aqui, mano nossa, que que é isso, velho, o céu está laranja, amarelo qual dos dois que eu vou? nossa, tem um blindadão com metralhador aqui, velho, é esse? é o furgão? meu Deus do céu, velho ah, não acredito, velho os caras os caras não vão confiar um blindado desse na minha mão, né, mano olha o carro que a gente vai, galera nossa, se a gente encontrar rebeldes aí espero que não tenha, mano danou-se, velho só vamos vamos ver como é que está a cidade e também vamos tentar encontrar algum outro lugar de refúgio que possa ter pessoas refugiados acho que é aqui que a gente tem que ir, né é aqui? bora lá caraca, não termina esse corredor, velho uau o que que é isso, cara? é areia? parece ser na areia passei por dentro da areia ali minha nossa quanto tempo que a gente passou ali embaixo, velho não dá nem pra saber ninguém, ninguém seguinte eu vou marcar aqui no mapa os lugares que tem aquelas conveniências pra ver se a gente acha comida e essas coisas se eu não me engano aqui tem um, ó vamos tentar ir lá agora eu não sei caraca ó, vou seguir o GPS, hein vou seguir o GPS aqui pra ver o que que dá deve estar soterrado, mano certeza, cara espero que não vamos lá nossa, onde era a rua, cara? tem uma linha amarela ali na frente minha nossa eu acho como caiu aqui na cidade não é inteligente buscar aqui, galera a gente vai ter que sair da cidade, mano olha aí, ó coloquei o GPS aqui, mas não tem nada aqui, velho não é inteligente procurar essas coisas na cidade a cidade deve estar toda destruída praticamente, né mas vamos ver vamos aqui pro centro pra ver se a gente encontra alguma coisa ou pessoas como a gente disse não sabemos o que aconteceu com as pessoas tem uns carros ali até que eu acho peça vamos ver se a gente acha peça a gente veio aqui, né pra armar ver se eu tô com nossa, eu não peguei arma deixa eu pegar arma aqui ih, eu fui pegar arma que chegou alguém ei quem é você? nossa, encontramos um sobrevivente tô vendo ih, tá atirando calma aí, irmão calma aí, calma aí, irmão peraí, peraí, peraí eu sou não, não, não eu sou do bem eu sou do bem eu tô desarmado caraca, mano esse cara vai filha da mãe caraca eu fui pegar o revolver dentro do carro, mano apareceu esse cara aqui do nada tem sobreviventes só que esse cara tá um louco, mano deixa eu ver o que ele tem aqui ó o carro dele aqui ó, vamos ver se tem alguma peça alguma coisa boa caraca já veio um cara me atacar, galera meu Deus do céu muito bem pegamos algumas peças e já lutei ele? já, já lutei minha nossa, mano bora, vai aquele danificou olha os tiros do cara no meu carro, mano pode ter furado o pneu não, não furou não ele quebrou todos os vidros bom, por enquanto a gente só encontrou esse sujeito, hein cara, a gente vai ter que sair da cidade porque aqui tá todo destruído, velho olha os prédios aí ó, destruído vamos ter que sair da cidade, ó vai ter jeito a gente, pelo menos a gente encontrou a arma deu pra gente lutear armas e e a peça dos carros ali vamos tentar passar aqui bom, ver o cartão de visita que a gente teve aí foi um maluco aí atirando na gente né, infelizmente infelizmente opa tem um uma pessoa uma pessoa aqui não nossa eu juro que eu vi alguém ali, mano ó só carros abandonados aqui tentar parar aqui pra ver se a gente pega mais peças vamos ver o que tem ali dentro tem um botão pra abrir o porta-malas né, mas muito bem boa pegamos aqui vamos continuar bom, pegamos armas algumas peças de veículos vamos arrumar o essencial que é comida e água comida e água nada aqui é, a gente vai ter que sair do centro aqui, mano a gente vai ter que sair da cidade tem muito lugar soterrado vamos ver aqui pra cá nossa, mano tá ficando de dia eu saí de noite tá ficando de dia vamos lá vamos pra cá caraca ambulância será que tem remédio aqui nessa ambulância vamos ver ver se tem remédio que peraí meu deus calma caraca só tem um doido peraí irmão mano só tem maluco nessa cidade véi é que ele tá achando que eu sou matar mais um tem que conversar com esses caras não, mano batei caraca véi mais um véi veio pra cima de mim mais uma arma o carro dele tá funcionando véi aí aqui a gente só encontrou doido vou furar os pneus porque vai que alguém vem buscar ver se o cara tá infectado alguma coisa não tá normal tá normal que loucura cara mais um galera mano aqui não tá legal véi eu vou acabar morrendo aqui perdendo tudo que eu já peguei a gente pegou alguns medicamentos e é isso a gente vai ter que ir pra vamos ter que ir pra pra fora de Los Santos mesmo eu acredito que lá pra lá não deve tá assim cara não deve tá desse jeito aqui não tem nem como entrar nos estabelecimentos ó tudo fechado ó a loja de armas aqui ó antiga loja de armas é não dá nem pra entrar ó pegar arma eu tô escutando tiro escutando tiro escutando tiro da onde tá vindo da onde da onde ah mano eu não sei véi vambora daqui vambora daqui vambora daqui eu tô com medo de vir mais uns malucos aí tentar tentar nos pegar vamos lá pro pra região do Trevor porque lá provavelmente a gente vai encontrar talvez sobreviventes e é alimento eu peguei arma ali consegui pegar algumas armas e consegui pegar medicamento então tamo bem ó o cara aqui que eu matei ó vambora pra lá você percebeu que eles não o pessoal não tava de respirador estranho velho eu não vi eles de respirador mas aqui pra frente tem algumas lojas aqui ó nesse local que eu queria ir aqui ó mercearia aberta tá vamos ver o que a gente pode pegar aqui comida enlatada biscoitinho rock noodles também dá pra gente pegar algumas coisas pegar água nossa isso aqui nem foi saqueado né tem mais que dá pra pegar aqui esse ventilador tá funcionando aqui as frutas beleza pegamos tudo que a gente precisava velho pegamos tudo que a gente precisava agora mano não sei se eu vou atrás de mais pessoas ou se eu volto lá cara sinceramente eu não sei nossa o tempo tá muito olha isso cara meu amigo dá pra ver nada que ocasionou isso não dá pra entender velho só foi explosão que ocasionou isso que é isso aqui aqui ó medicamentos boa achei uma bolsa aqui ó primeiro socorro bom galera achei outra conveniência mas aqui ó que isso meu deus que isso encontrei essas pessoas mortas aqui ó que isso velho chega perto não chega perto ei ei sai que isso meu deus quem são eles caraca velho vamos pegar o que dá aqui e vamos sair fora tem alguém sobrevivente aí e talvez alguém tenha passado aqui e matado esses caras mano que loucura ali 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 outro ei senhor não chega perto caraca moleque quem são vocês minha nossa velho será que é isso que o trover vai virar velho deus a radiação deve ter provocado isso por isso que eles não falavam nada pra gente do que tinha aqui fora olha quantos na porta velho deus tão vindo da onde meu deus eu preciso voltar lá galera será que só aqui que eu não vi nenhum desses lá na cidade velho só vi humanos eu não vi nenhum monstro desse e eu não lembro de ter visto velho é porque quando explodiu a bomba tudo lá foi devastado todos os humanos e sobrou esses aqui porque aqui não foi devastado se eu que não tem aquela areia meu deus meu foco em deus pegar gasolina aqui mano olha a cara ali vindo velho olha a quantidade aqui na cidade não tem galera é só para essas bandas eu estou bem no finalzinho do mapa aqui ó eu estava ó eu estava aqui vou colocar o mapa eu estava aqui ó não vi nenhum eu vim para cá começou a aparecer e aqui também não só vi pessoas me atacando velho já aqui já tem ó vambora a gente já pegou pegou tudo armas remédios armas remédios gasolina comida afim duas vambora minha nossa velho o que que aconteceu com o mundo o que que aconteceu com o mundo cara eita um carro ali eita meu meu Deus do céu caraca aquele ali não é não eita meu Deus sai sai uuuh o cara está atirando em mim tirando o pneu dele sai irmão sai irmão mata eu não estou ouvindo nem a mira nossa ele vai explodir meu carro velho matei caraca o que foi isso Jesus olha a situação do carro mano eu preciso chegar lá logo galera e talvez seja aqueles saqueadores mano deve ser saqueador cara eu nem vou parar mano nem vou parar pra ver se tinha alguma coisa boa vambora eu vi uma bolinha azul aqui velho que isso vambora velho vambora bom galera é o seguinte a gente vai voltar um carregamento lá pra base subterrânea eu nem vou tentar procurar mais pessoas aqui porque meu amigo tem outra conveniência ali mas eu tô com medo de parar cara sério ah não é o teleférico velho tô vendo coisas vamos voltar galera bom tamo chegando aqui meu deus do céu que loucura que loucura ei sou eu sou eu caraca olha a situação do carro mano cheio de sangue que é isso e baleado também mano cheio de tiro minha nossa tinha que vir com blindado galera seguinte esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado vou trazer aqui o cara tá enchendo o saco ainda espero que vocês tenham gostado esse foi o fim de Los Santos se gostou já sabe clica no gostei vou lá falar com o Trevor que eu peguei uns remédios pra ele de dor se gostou clica no gostei compartilha me segue nas redes sociais obrigado por assistir até o próximo vídeo e é assim que tá Los Santos fui